O que é a propriedade magnética? Você está vendo propriedade magnética? Muito simples, seu polímero está contaminado. Essa é a grande questão que sempre nos colocam. Aí, vai lá, faz análise de absorção atômica, que fizemos em parceria com o Joaquim, aqui no Departamento de Química, mostramos que esses polímeros têm, no máximo, ou melhor, deixa eu explicar melhor, ele tem, no limite de detecção que ele fez para aquela condição, ele observou que ele deve ter uma quantidade menor que duas partes por bilhão de ferro. Algo em torno de 0,5 parte por bilhão de cobalto e 0,7 parte por bilhão de níquel, três metais que a gente foi procurar. Só na atmosfera que nós estamos respirando aqui, nós temos 22 partes por bilhão de ferro. Então, eu tenho uma concentração muito menor. Mas a gente vai vendo que a propriedade magnética do politresmetilteofeno, ele vai dependendo de outras coisas. Por exemplo, a influência da água na solução de síntese. O politresmetilteofeno, ele era sintetizado em acetonitrila. E o grande problema que a gente sempre teve com essas amostras é reproduzir, obviamente. E não reproduzia, não dava certo e tal. Aí a Alessandra, que trabalhou com isso, muito cuidadosa em anotar todas essas coisas, tinha marcado tudo direitinho, todas as amostras feitas. Um dia, olhando numa mesa assim, um monte de gráfico, a gente descobriu que as melhores amostras da Alessandra eram as feitas em janeiro e fevereiro. Ou seja, a época que chove, tem mais umidade. Vamos lá, colocamos 200 partes, 200 ppm de água na solução de acetonitrila. A gente vê que as cadeias, a formação aqui do polímero, ela muda, e a magnetização aparece, surge de novo. E aí você vai para uma quantidade menor, até uma quantidade maior, você vai maximizando a propriedade magnética do polímero. Tanto que com 200 ppm de água, a gente reproduz sempre as amostras, e aí eu tenho o que eu chamo de uma curva de magnetização espontânea, ou seja, eu esfrio a amostra até 5 Kelvin, a escala aqui está em Kelvin, de 5 a 300, aplico, por exemplo, um campo de 5 kWh, deixo por 10 minutos e retiro o campo. Sobrou a magnetização remanente, é o que eu magnetizei. Aí eu vario a temperatura, claro que ela vai diminuir, aumentando a temperatura. Chego em 300 Kelvin, ainda ela não foi a zero. Então vamos fazer uma extrapolação como se fosse linear. Onde que essa curva cruza o zero? 815 Kelvin. É claro que o polímero, muito antes disso, derrete. Mas significa que é uma interação tão robusta, que ela precisaria o equivalente em temperatura para destruir nessa ordem de 815 Kelvin. E aqui mais recentemente, a gente tem muitos resultados desse polímero. eu vou para esse resultado que nós publicamos esse ano aqui, desse comportamento agora no poliexilteofeno. Nessa questão de demonstrar que não é contaminação, uma das coisas que a gente fez foi o seguinte, vamos pegar o polímero, fazer a medida e guardar a amostra. Então aqui eu tenho uma amostra, três medidas, uma feita logo depois da síntese, uma feita 30 dias depois, o triângulo e outra 70 dias depois. A magnetização do polímero vai desaparecendo com o tempo. Como o polímero está no estado parcialmente oxidado, parcialmente reduzido, é um estado instável. Então o próprio contato com o ar faz com que a magnetização dele reduza. ou seja, se fosse uma partícula de ferro, ela continuaria lá depois de 30 dias, 60, 70 dias. Mas eu tive um referi que teve a ousadia de me dizer que o ferro que estava dentro poderia se transformar em ferro FCC, que é fácil de centrar, que é um ferro antiferro magnético, que é extremamente difícil de sintetizar. Ele não é uma fase estável em temperatura ambiente. Mas ele falou, ah, você agora demonstra que você não tem um ferro FCC aqui. Você escuta essas coisas, de referir. E isso aqui também é outro resultado bem interessante. A amostra feita aqui, em torno de 7, elas dão sempre em torno de 7, 8, 10 a menos 3 em 1.000 por grama aqui. Aí eu peguei essa amostra, coloquei ela numa estufa, aqueci a 400 Kelvin. Quase perto da temperatura de melting do polímero. Olha o que aconteceu com a magnetização. Puf! Foi embora imediatamente. Se eu tivesse partícula de ferro, com 400 Kelvin, eu não oxido ferro, não vou estragar ferro, nada disso. E o resultado mais legal é esse aqui, que é a magnetização em função do potencial de circuito aberto, o potencial de redução. Então, essas aqui são curvas de magnetização, de saturação, a primeira de cima, e a de baixo é a magnetização remanente, feita em 305 Kelvin. Então, no caso do exiltiofeno, quando eu estou nesse potencial em torno de 0,8, eu tenho o máximo da magnetização. Então, quando eu estou desse lado aqui da curva, o polímero está no estado totalmente reduzido. Aliás, ele não fica totalmente reduzido, mas ele tem uma magnetização menor. Quando eu estou aqui no meio desse processo, eu tenho o máximo, que depois eu vou para esse outro extremo, ele vai ficando totalmente oxidado. Novamente, eu não tenho. Então, o que acontece? Na ponta da esquerda aqui, eu tenho pouco pólaron para interagir. Na ponta da direita, eu tive o máximo que depois os pólarons ficaram em uma quantidade tão grande que eles começaram a formar bipolarons e cair a magnetização. E aí, a gente mais ou menos especula que a interação que eu tenho entre duas cadeias de polímero, ela seja, então, em função dessa interação intracadeia via os elétrons pi dos orbitais S que eu tenho desse polímero aqui. Ou seja, esse polímero, a gente consegue mostrar esse comportamento dele aqui, claramente, ferro magnético em temperatura ambiente e em baixa temperatura eu venho essa magnetização aqui, eu cheguei até 50 kWh e não saturou. Isso porque, no final das contas, esse polímero, ele não é totalmente magnético, eu tenho pequenas regiões dele que estão formando esse comportamento. Tanto que eu vou ter uma resposta dele não exatamente como um ferro-magneto, mas sim como um paramagneto que acabei de mostrar para vocês. Ou seja, eu tenho pólarons desemparelhados também que estão comportando-se paramagneticamente. mas, novamente, a magnetização espontânea mostra que eu tenho spins emparelhados. Ou seja, a gente pode imaginar um desenho, não é muito bonitinho, mas para a gente ter uma ideia é o seguinte, eu tenho a grande massa do polímero que é diamagnética, que é a parte de carbono toda dele que não contribui. Eu tenho uma parte, regiões que são paramagnéticas, que são esses pólarons não interagentes. E eu tenho pequenas regiões onde eles são interagentes, são ferro-magnéticos. Deixa eu falar isso aqui dos óxidos magnéticos, porque eu trouxe esse assunto, porque ele tem alguma forma a ver com os polímeros também. Recentemente, principalmente esse pesquisador aqui, o COI, que é lá da Irlanda, ele tem defendido muito essa coisa do ferro-magnetismo D0. Porque quando eu falo de ferro, falo de níquel, falo de cobalto, eles são justamente o ferro-magnetismo que está surgindo aqui, nós temos como aqui é uma sala de química, nós sempre temos uma tabela periódica, eles têm o que? Eles têm orbital 3D incompleto. E é justamente por causa desses orbitais 3D que o manganês, ferro-cobalto, o níquel são ferro-magnéticos. Mas, existem materiais como esse hexaboreto de cálcio, é isso sim que fala, ele não tem nenhum orbital 3D, mas tem comportamento ferro-magnético. O óxido de ráfido, a mesma coisa, olha aqui, o óxido de ráfido em pó diamagnético. Aí ele faz um anílim em vácuo, faz um recosimento desse óxido em vácuo. Começa a surgir o quê? um comportamento ferro-magnético. Continua o diamagnetismo aqui. Aí ele volta, reduz isso agora aqui na presença do ar, na presença de oxigênio, volta a virar diamagnético. Ou seja, os defeitos de oxigênio que tem aqui podem levar à formação de momento magnético, porque defeitos dentro dessa estrutura levam também à formação de pólaros. aqui, por exemplo, o óxido de zinco dopado com 5% de escândio, que não é também um material magnético. Tem até a isotropia paralela e perpendicular. E aí, há um tempo atrás, em parceria com o Dante Mosca, lá de Curitiba, a gente começou a estudar esse sistema aqui que é o óxido de sério, que muitos de vocês conhecem, que tem muitas aplicações. Esse pesquisador, o Tewer, ele fez óxido de sério dopado com cobalto e conseguiu mostrar que ele era ferro magnético até quase 800 Kelvin aqui. Mas, nós produzindo essas amostras por eletroquímica, sem dopar com cobalto, começamos a observar o surgimento de ferro magnetismo, aqui em 300 Kelvin e em 10 Kelvin. As mesmas amostras feitas por parceiros nossos na França, pela técnica de MBE, que é a molécula erbinha epitaxi, que você vai depositando camada atômica por camada atômica de óxido, não são ferro magnéticas. Tá? Qual é a diferença? O MBE produz o negócio bonitinho e o processo de eletrodeposição leva a um material cheio de defeitos. Então, está aqui, nós estudamos também fazendo um crescimento com vácuo sobre vácuo, vem surgir justamente o fato de você ter o magnetismo surgindo ou desaparecendo com a presença de oxigênio. E esse magnetismo, algumas vezes, ele fica perpendicular. E aí nós fizemos um trabalho, é esse aqui, bem interessante, que a gente é... voltar aqui um... Fizemos um estudo detalhado, então, desse óxido de sério, estudando a estrutura eletrônica dele, ou seja, não identificando orbitais 3D e sim apenas os orbitais do sério, que percebemos também que com a medida que passa o tempo, olha aqui, estouragem do tempo em meses, um mês, 10 meses, 24 meses depois, olha como cai o magnetismo também do sério. Aí o Miguel Abate, que é lá de Curitiba, fez um cálculo da densidade de estados eletrônicos do óxido de sério com vacâncias de sério e de oxigênio. E o que ele vai observar? Ele vai observar que surge uma polarização de espinhos, ou seja, aqui eu tenho uma banda de spin-up, spin-down, aqui a densidade de estados e aqui a energia. Então eu tenho uma polarização de espinhos, ou seja, essas bandas não são simétricas, devidas justamente aos defeitos que eu vou colocando aqui da amostra que foi feita em vácuo, entre outras aqui. Então aqui dá para ver exatamente, aqui são cada um dos orbitais, 4f do sério, 2p do oxigênio e 5d do sério. A gente vai ver que surge então, olha aqui, uma polarização de spin, ou seja, eu tenho uma densidade de estados diferentes associada a isso. Para comprovar essa ideia de defeitos, nós fizemos o seguinte experimento lá em parceria com o pessoal lá de Porto Alegre, lá do grupo do Livro Amaral, que eles têm o que a gente chama de implantador iônico. Então foi levado o nosso filme de sério e ele arremessava na amostra íons de neônio com diferentes energias, 30 kV, 350 kV. Então a gente vê o quê? Um aumento da magnetização. Por que que acontece? O íon de neônio, gás nobre, não interage, ele vai lá e arrebenta toda a estrutura que eu tenho no material. Ele vai bater lá no substrato. Então eu faço o quê? Um monte de defeitos colunares, porque eu tenho o filme aqui e estou jogando o fecho aqui. Isso leva a um aparecimento de momento magnético, que vai aumentando em função da concentração de sério 3 da amostra, ou seja, vai aumentando em função dessas vacâncias de oxigênio. E aí a gente observou que essa magnetização, nesse caso do material irradiado dessa forma, a magnetização é perpendicular ao plano do filme. Normalmente a magnetização dos filmes está sempre no plano, mas como eu fiz os defeitos colunares, ela ficou nessa direção. então mostra a magnetização muito mais alta fora do plano. Muito bem, cheguei ao fim. Algumas coisas que eu acho interessantes aqui é absolutamente a minha opinião sobre o que a gente pode talvez usar de materiais magnéticos. Materiais magnéticos representam um mercado de mais de 30 bilhões de dólares por ano, onde a grande parte é usada para a gravação magnética, para ferritas e para a geração de imãs permanentes. Um dos grandes desafios é o seguinte, para eu melhorar a gravação magnética, eu tenho que conseguir diminuir o tamanho da partícula magnética. O problema é quando ela fica muito pequenininha, devido aos efeitos de temperatura, ela não fica no que a gente chama de estado bloqueado, ela desbloqueia. Então, esse é o grande problema de você gravar. vai gravar a informação, ela sair da posição, perdi a informação. Então, existe um limite físico, que é chamado limite superparamagnético, para você fazer o tamanho de partícula. Existem algumas propostas que o pessoal tenta driblar esses limites, mas é um desafio, se fizer uma partícula cada vez menor, mais informação compactada aumenta a capacidade. Na direção dos imãs permanentes, eu preciso aumentar o produto energético, BH, para aumentar a eficiência deles, por exemplo, para a geração de energia. Esse é um grande desafio de se fazer, encontrar materiais que façam isso. Aliás, um comentário importante, o grande problema do carro elétrico hoje, muito disso já foi superado pelas novas baterias, mas o maior problema são os imãs. Um carro elétrico tem que ter tudo acionado eletricamente por dispositivos magnéticos. Não vou ficar transformando isso em processos mecânicos, perco a energia. E o maior problema é que imãs com alto valor energético são imãs de samário, ferro, cobalto, ou neodímio, ferro, boro. Terras raras, samário, neodímio. Quase que 90% das reservas mundiais desses metais estão na China. E os chineses, como vocês sabem, de bobo, eles não têm nada, já jogaram o preço disso lá para cima. Então, não posso implementar uma tecnologia que eu vou depender de imãs que o único fornecedor fica na China. Não vai caviar economicamente. Então, tem um grupo parceiro meu da França, o Vitor Hugo, ele pegou o desafio de tentar fazer um material ferromagnético na escala nanométrica de um jeito melhor. Então, eles têm conseguido fazer imãs com alto valor energético com nitreto de ferro, mas fazendo nitreto de ferro em cima de um substrato que gera um estresse do nitreto de ferro, mudando as propriedades. Certo? Então, ele tem um projeto juntamente com a Peugeot lá na, Peugeot não, Carrenou lá na França, de tentar desenvolver materiais que viabilizem o carro elétrico. Que esse é um grande negócio, um grande desafio. precisa de imãs com mais alto energético sem usar terra rara. Quem sabe óxidos com defeitos, coisas desse tipo, possam ter aplicações no futuro. O magnetismo em nanoscala, que é o que a gente gosta muito. Injeção de spin em semicondutores. Esse é o grande desafio da spintrônica. Semicondutores é a tecnologia da eletrônica. Se eu quero injetar um spin polarizado nesse semicondutor, eu quero que esse spin não perca a polarização, senão perca a informação. Aumentar o tempo de controle disso aí é o grande desafio. As chamadas memórias magnéticas em RAM, controladas por spin. O computador desliga, eu não perco mais a informação. O transistor e spin. Existem alguns materiais feitos, mas ainda as eficiências deles não são viáveis para competir com os que têm simplesmente eletrônicos. com o advento da spintrônica com isso aí, eu posso chegar no que a gente chama da computação quântica, porque eu uso o spin agora para manipular a informação. O spin tem as propriedades quânticas de emaranhamento, entraleçamento, etc. Eu tenho algoritmos quânticos para fazer. Aliás, o problema da computação quântica é que existem todos os algoritmos, só falta a máquina para rodar os algoritmos quânticos, que permitiria a eletrônica de um último spin. E a integração de sistemas elétricos, eletrônicos, ópticos e biológicos via campos magnéticos. Vai naquela direção que eu falei de interação de campos magnéticos com seres vivos. Será que eu posso trocar alguns neurônios meus por alguma estrutura magnética feita? de campos magnéticos e biológicos? Eu vou te dar